Ao lado da superintendente do PROCON em Mato Grosso, Gisela Cibona. Caso queira fazer alguma pergunta à nossa convidada, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. A superintendente, obrigada pela presença no RDTV. Obrigada, é uma honra para o PROCON estar aqui e poder prestar esse esclarecimento à população. Gisela, falávamos antes de voltarmos do intervalo de como o PROCON tem expandido a sua atuação antes falávamos mais dos direitos do consumidor ligado a empresas privadas. O cidadão tem procurado mesmo o PROCON para reclamar dos serviços públicos? Sim, tem reclamado. A gente vê uma tendência crescente de reclamações. Esse aumento é em torno de 10% ao ano. Então, nós acreditamos que esse aumento, de fato, é decorrência de uma maior informação do consumidor. Seja do interesse próprio, seja por ações fomentadas pelo órgão, ou até mesmo da própria imprensa que tem colaborado bastante no sentido de dizer ao consumidor os seus direitos. Quais são as principais demandas que o PROCON tem identificado nessa questão da reclamação do consumidor do cidadão relacionado ao serviço público? Então, veja, hoje o nosso ranking, ele na sua grande parte, ele é principal nas áreas dos serviços públicos que são regulados pelo poder público. São serviços privados, perdão, prestados por empresas privadas, mas que são serviços públicos. E aí nós temos a água e esgoto, que hoje, infelizmente, lidera o nosso ranking. Na sequência, nós temos serviços de telecomunicações, que são serviços públicos e essenciais ao cidadão. E também a energia elétrica, que é um ranking que sempre aí fica alternando também entre os maiores líderes de reclamações dentro do órgão. E qual que é a origem dessas reclamações? É a falta da prestação de um serviço de qualidade? É o sinal, no caso da telefonia? É a energia elétrica que não chega nos rincões? Como que a gente consegue identificar o perfil dessas reclamações? Então, veja, tudo está ligado ao atendimento ao consumidor, que não é bom. As empresas têm um atendimento muito bom no sentido da venda, mas no pós-venda isso não é bom. E você tem a questão da qualidade, que é o que mais impacta. E essa ausência de qualidade, ela faz com que você tenha o consumidor reclamando de cobranças indevidas. Porque ele paga em decorrência daquilo que foi afertado. Exemplo, eu pago para ter água e eu não tenho água. Ou eu pago uma média de consumo em que aquilo em determinado mês foge totalmente do meu histórico, sem que eu tenha uma justificativa técnica para que isso aconteça. Então, de regra geral, envolvendo todas as áreas, nós temos dois eixos de reclamação, que é a qualidade do serviço e é o atendimento que a empresa presta ao consumidor. O PROCON tem auxiliado, inclusive, os outros poderes, como o Legislativo e o Judiciário, na concessão desses dados, desses registros. Por exemplo, na Câmara de Cuiabá temos uma CPI instaurada, que é da CAB. Na Assembleia Legislativa temos outra CPI instalada, que é da CPI da Telefonia Móvel. Como que esses dados têm auxiliado nos serviços dos nossos vereadores e deputados? Então, o PROCON contribui com essas CPIs, primeiro, no fornecimento de dados. E esse fornecimento de dados é exatamente fazer com que os membros da CPI consigam identificar quais são os maiores problemas e onde, de fato, é necessário que eles atuem e tenham um resultado satisfatório da CPI. E também, mais especificamente na CPI da Telefonia, que está mais avançada em termos de resultados, nós temos colaborado com o resultado, que deve ser proposto um termo de ajustamento de conduta a essas empresas, no sentido de que elas se proponham voluntariamente a, na verdade, fazer alguns ajustes para que o serviço tenha uma qualidade melhor. Na questão da CAB, vocês também devem trabalhar nesse sentido? Acreditamos que sim. Ainda não tivemos nenhuma sinalização do presidente em qual possa ser o teor do resultado da CPI. Mas, a princípio, trabalhamos com o fornecimento de dados e na oitiva que foi feita dos consumidores, nós estávamos presentes. Emílio de Souza pergunta pelo chat, Gisela, o que fazer com a CAB e Cuiabá em 2013, segundo ele? A conta veio R$ 19,00 em janeiro de 2014. No ano passado, veio R$ 19,00. Em janeiro de 2014, veio R$ 283,00. Ele conta. Ele falou que reclamou no Procon, mas a CAB continua mandando contas. O que fazer nesse caso? Então, veja, a regra geral, quando você tem uma situação de uma elevação do valor da conta desproporcional ao consumo, nós temos duas formas de tentativa de resolução. Uma que é pelo histórico do consumo, ou seja, você calcula a média dos últimos 12 meses e você chega a um resultado que seria título de acordo para pagamento dessa conta. Ou como pode existir algum problema no próprio medidor, que seria o hidrômetro, ele é substituído, onde nós temos um novo medidor sendo instalado, devidamente aferido pelo Inmetro, que é o órgão regulador desse medidor. E aí, então, você fica um mês aguardando essa média e em cima disso é refaturada a sua conta. No caso do Emílio, ele procurou o Procon e as contas continuam acontecendo. Outras pessoas que tiveram casos parecidos, se o Procon chegou a intermediar algum tipo de conciliação ou ainda não chegamos nesse ponto? Não. Todos os casos, a primeira tentativa de atendimento do Procon é enviando para que a CAB já se manifeste resolvendo. Numa segunda situação, é você fazendo um desses canais que eu disse, o acordo é feito nesse sentido. Agora, se essas contas continuam vindo alto, é importante verificar se não existe algum tipo de vazamento, seja dentro da residência ou seja até do lado externo, que é a responsabilidade da CAB. Uma coisa que é importante, talvez uma medida simples aqui para todos que estão nos assistindo, é você verificar se mesmo com tudo desligado dentro de casa, se o hidrômetro continua rodando. Pode ser o vazamento invisível, que a gente chama, e que isso pode também gerar oneração no consumo. O Procon tem trabalhado também no sentido de notificar essas empresas, seja de telecomunicações, seja na questão da água e esgoto, no sentido de buscar o judiciário mesmo para fazer com que essas empresas cumpram o que eles devem fazer? Então, é importante registrar que o Procon se caracteriza principalmente pelo atendimento individual. E com relação a isso, nós temos um índice de resolução de que cada 10 pessoas hoje que reclamam no Procon, nós temos 8 com seus casos devidamente resolvidos. Agora, quando essa demanda é repetitiva, e aí como nós falamos aqui a questão da água e esgoto, é importante que saiba que o Procon faz relatórios e envia ao Ministério Público Estadual. Com relação a CAB especificamente, nós já temos 3 ações civis públicas em andamento pelo Ministério Público, que fomentadas de alguma forma com demandas enviadas de relatórios do Procon Estadual. Além dessas ações do Procon, aqui na capital que a gente tem falado por causa da CAB, como que é a estrutura do Procon pelo status, Gisela? A gente tem a estrutura suficiente para atender toda a demanda? Veja, nós tivemos um salto aí de aumento do número de unidades de Procon no interior do Estado. Há uma vontade e um trabalho do nosso secretário de Estado, que é o doutor Luiz Antônio, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos, no sentido de chegarmos a 60 unidades até o final do ano. Nós já soltamos aí de 8 unidades para 41, que é o total que nós temos hoje dentro do Estado, mas a meta até o final de 2014 é chegar a 60 unidades de Procon. O Procon de Mato Grosso também tem representatividade na unidade que representa os Procons do Brasil, inclusive na sua pessoa. Como tem sido essa influência da luta matogrossense em nível nacional? Então, veja, o Estado de Mato Grosso acaba sendo hoje, felizmente, uma referência na defesa do consumidor no país. Isso fez com que, na minha pessoa, conseguisse hoje ser presidente da Associação Brasileira de Procons, inclusive reconduzida ao cargo aí pelo segundo ano. E o nosso trabalho, ele tem sido feito no sentido de preservar e não ter retrocessos, principalmente na legislação de defesa do consumidor. Que é de 90. Que é de 90, mas que vejam, inclusive agora, na última quarta-feira, nós tivemos uma votação no Senado em que se tenta atualizar o Código de Defesa do Consumidor. O que é bom, no aspecto de você ter alguns assuntos que em 1990 não eram abordados pelo Código de Defesa do Consumidor, como são as compras pela internet, que é o comércio eletrônico, a questão do superendividamento. Mas, por outro lado, nós sabemos aí que por uma situação de interesses, até políticos, nós temos aí várias pessoas contras e tentando ter um retrocesso do Código de Defesa do Consumidor. Então, nacionalmente, a nossa luta tem sido nesse sentido de você não ter retrocessos na legislação e, ao mesmo tempo, que a gente consiga melhorar a estrutura dos Procons em todo o país. A necessidade dessa articulação também com as bancadas, para não ficar somente isolado na questão do executivo, né? Exatamente. Então, hoje, a defesa do consumidor, ela tem, de fato, saído da mesa só do executivo, ela está no legislativo, nós temos várias situações que estão hoje junto ao judiciário sendo analisadas. Então, é importante que a gente tenha essa visão, não só local, não só de resolver o processo individual, até porque, com o aumento crescente de demandas, a gente pode não dar conta. Então, é importante, e já temos essa visão, de que é preciso agir preventivamente e também de forma coletiva. Gisela, para encerrar nosso bate-papo, as ações do Procon relacionadas à Copa, a gente está na iminência da realização do Mundial, como que o Procon tem sido orientado para trabalhar nesse período? Então, veja, desde o ano passado, nós começamos, foi mais especificamente em outubro do ano passado, nós começamos a fazer todo o monitoramento de preços dentro do estado de Mato Grosso, com relação a hotéis, a preços praticados em bares, restaurantes, casas noturnas, como também da aviação civil e, especificamente no que se refere ao trabalho que vai acontecer no período dos jogos, nós estamos fazendo reunião com setores. Já tivemos aí reuniões com os hotéis, já tivemos reuniões com bares e restaurantes e hoje, inclusive, acontece uma reunião lá no aeroporto Marechal Rondon com todas as companhias aéreas, no sentido principal de nós termos aí mostrar aquilo que não é admitido do ponto de vista de desrespeito à norma e, num segundo momento, que a gente tenha uma forma de resolução de conflito imediato. Nós sabemos aí que o turista não vai estar aqui para abrir um processo e resolver em uma semana, em dois dias ou até em um mês. Nós precisamos resolver isso de forma imediata. Então, o PROCON está criando aí um canal, um fluxo de atendimento em que, de fato, a gente consiga resolver a demanda de forma imediata. Caso as pessoas identifiquem abusos por parte de hotéis, bares, restaurantes, sejam as agências de aviação, a quem ela deve recorrer ao PROCON? Ao PROCON. Nós temos aí uma Câmara Técnica de Consumo e Turismo que foi criado pelo governo do Estado, um decreto assinado pelo governador Silvão Barbosa e que todos os órgãos fiscalizadores fazem parte dessa Câmara Técnica. Então, nós estaremos e estamos prontos para receber essas denúncias. O PROCON é um dos órgãos que pode ser acionado, não só o estadual, mas o municipal de Cuiabá, o municipal de Varzé Grande e outros atores que, uma vez recebendo a denúncia, nós vamos aí tentar resolvê-la. Tem uma unidade ou é uma ligação, é um telefone? É o nosso 151, que é o telefone do PROCON e a gente começa a trabalhar no mês da Copa, inclusive com formulários, o PROCON é um municipal de Cuiabá com um aplicativo que vai poder ser facilmente baixado pelo consumidor e feitos denúncias, inclusive, online. Tá certo, Gisela. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Nós que agradecemos.